Música Torcida mais uma vez Conta até 10 pelo jeito não vai ser só o Bruno Henrique que deveria ser o correto, o capitão do time vai levantar a taça, mas o presidente eleito o presidente do Palmeiras também estão ali e aí está o momento tão esperado a décima taça vai para a galeria do Palmeiras campeão brasileiro de 2018 no camado em que a luta o aguarda sabe bem o que vem pela frente que a dureza do prédio caldada e o Palmeiras na conta partida transformando a lealdade em padrão sabe sempre levar que precisa e mostrar que de fato é campeão defesa que ninguém passa linha atacante de raça torcida que canta e vibra defesa que ninguém passa linha atacante de raça torcida que canta e vibra por nós vão viver e vem e sabe ser brasileiro ostentando a sua vida quando surge o homem verde imponente no gramado em que a luta o aguarda sabe bem o que vem pela frente que a pureza do prédio caldada e o Palmeiras na conta partida transformando a lealdade em padrão sabe sempre levar que precisa e mostrar que de fato é campeão defesa que ninguém passa linha atacante de raça torcida que canta e vibra defesa que ninguém passa linha atacante de raça torcida que canta e vibra o nosso ontem verde inteiro que sabe ser brasileiro ostentando a sua vida está aí o grupo do Palmeiras com o técnico Filipão presidente eleito Jair Bolsonaro e a festa pela conquista do Brasileirão de 2018 e agora vai ter início aí a volta olímpica reparei que os jogadores o Bruno Henrique à frente se preparam para a volta olímpica diante de mais de 41 mil torcedores aqui na Arena Palmeiras na zona oeste da cidade de São Paulo pede de Belie Irlande aqui na zona oeste da cidade de São Paulo pausaitse E aí aí